A Prefeitura de São Paulo promete retomar neste mês ainda os serviços ambulatoriais de emergência do Hospital Sorocabana na Zona Oeste da cidade. O complexo hospitalar está fechado desde setembro de 2010 por irregularidades administrativas e financeiras. Desde o fechamento da unidade, a comunidade luta pela reabertura do hospital e pela investigação dos recursos aplicados que eram administrados pela Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu inquérito civil para investigar as supostas irregularidades na gestão do hospital. O Hospital Central Sorocabana chegou a atender 15 mil pacientes por dia, a maioria pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Administrado por 55 anos pela Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, A unidade fechou as portas em setembro de 2010 por problemas financeiros. Segundo os sócios da associação, nem eles tiveram informações sobre a situação financeira do hospital. A gente via que os médicos falavam que não estavam recebendo, as pessoas que estavam trabalhando também diziam que não recebiam, o hospital ficando feio, sujo. E para investigar as supostas irregularidades na administração do hospital Sorocabana, o vereador Carlos Néder, do PT, defende a instalação de uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. No momento em que nós precisávamos de pelo menos 28 votos para a instalação da CPI, nós só obtivemos 22 votos, faltaram 6. E quem não quis dar o apoio à CPI é exatamente quem dá sustentação política ao governo Gilberto Kassab na Câmara de São Paulo e não quer que essa investigação seja realizada. Queremos que a CPI atue. O complexo hospitalar foi construído em 1955 graças à doação de um dia de salário dos ferroviários do estado de São Paulo. Francisco de Campos, mais conhecido como Chico Preto, trabalhou 41 anos na linha Sorocabana e ajudou como voluntário na reforma do hospital. Eu fui trocar cadeira lá, eu não sei em que ano, se foi em 1955 ou se foi em 1956. Segundo a conselheira de saúde Maria Bertolina, o hospital Sorocabana era referência na região da Lapa e o único que prestava atendimento a pacientes do SUS. O atendimento no PS da Lapa está estrangulado, por quê? Devido ao fechamento do Sorocabana, que esse hospital, além dele atender toda a nossa região oeste, ele atende também a noroeste e até a leste. Então nós estamos perdendo e muito com esse fechamento. Após manifestações e pressão da comunidade, o governo do estado retomou a posse do hospital e repassou para a prefeitura de São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab promete inaugurar ainda este mês uma assistência médica ambulatorial no complexo hospitalar. Segundo o prefeito Kassab, a reabertura de todos os serviços deve acontecer até março do ano que vem. É isso que nós sabemos, é isso que nós estamos esperando e estamos contando e vamos cobrar. Nós queremos uma ala para nós, para os ferroviários. Dizem que o governo que deu o dom, mas quem construiu foi nós.